Quando se fala de arte egípcia, o que vem à nossa mente é pirâmide, faraó, camelo. Mais do que isso, dentro da história das correntes do Rio Nilo e dos imperadores, dos faraós, nós vamos encontrar uma arte que buscava a vida eterna. É algo em torno de 3 mil, 4 mil anos antes de Cristo. E vamos conhecer agora as principais marcas desse estilo artístico. Muito bem, como você vê aí no mapa, bem ao centro, Rio Nilo, na sua parte mais baixa aí no mapa, os monumentos. Subindo até o Mediterrâneo, encontramos o Parque das Pirâmides. E o fato é, a agricultura se desenvolve, existe o culto a vários deuses, incluindo o sol, obviamente. Os artistas, então, vão passar a produzir para os sacerdotes. E o que eles produzem, basicamente, é o registro do cotidiano dos reis, imagens de deuses misturados às figuras humanizadas antropomórficas e à valorização da vida eterna. Importante, diz o historiador crítico Arnold Hauser. O aumento da riqueza, a acumulação da terra arável e das reservas alimentares disponíveis em um número de mãos comparativamente reduzido, criou maiores e mais variadas necessidades de trocar produtos e conduziu uma nova divisão de trabalho. O criador de imagens, espíritos, de deuses, homens, utensílios, decorativos, joias, emerge do meio restrito da vida familiar, tornando-se um especialista que faz modo de vida dessa sua produção. O artista deixa de ser um mágico inspirado e converte-se no artífice que modela a escultura, faz pinturas. A perfeição do trabalho manual, o domínio dos materiais difíceis e o trabalho de execução perfeito, bem acabado, especialmente notável no Egito, em contraste com a espontaneidade da arte anterior, representa um resultado da especialização profissional desse artista, do incremento da vida urbana com o inerente acréscimo de concorrência. A construção de templos e monumentos preservava, junto ao povo, a ideia da grandeza que era o Estado e deveria permanecer na memória do povo. Os egípcios desempenharam um papel importante, precursor, porque foram os primeiros a desenvolver um conceito de figura humana idealizada, com proporções, no que diz respeito às esculturas principalmente. Claro que nas pinturas também. É sempre bom reforçar que boa parte dos trabalhos artísticos no Egito tem o caráter funerário, religioso, como já foi dito no começo. A figura em questão é o Jardim de Nebanum, cerca de 1400 anos antes de Cristo. Apresenta um jardim com espelho d'água. A forma e as características das árvores só seriam claramente visíveis pelos lados, ao passo que o formato do lago só pode ser percebido por cima. Os egípcios não davam a menor importância a essa questão. Observe que os peixes estão de perfil e as árvores aparecem como se estivessem sendo vistas de lado. E essa concepção, aparentemente simples, quase infantil, torna a arte egípcia tão universal, marcante e impactante até hoje. Interessante também notar esse recurso no desenho de um rosto humano. Veja que a representação de perfil deixa mais claro que o que temos diante de nós é um ser humano e não um gato, um cachorro, um pássaro. O perfil marca a ideia de um ser humano. Contudo, o olho que é colocado é como se víssemos o olho de frente. Isso chama atenção e é uma marca do estilo dessa arte egípcia. Essa é a Cruz Ansata, conhecida também como Ankh, ou Cruz Ankh, deve ser assim que se pronuncia. É uma cruz sagrada, óbvio, também chamada de egípcia, mais óbvio ainda, devido à sua origem. A cruz era um antigo hieróglifo, segundo historiadores, simboliza a chave da vida, a eternidade, aquelas coisas. Era um símbolo utilizado pelos nobres, faraós, com o intuito de trazer proteção, é o que dizem. A cruz é representada de uma forma ovalada, com uma alça, que possivelmente é feita para pendurar no pescoço, ou pelo menos representar a união do masculino com o feminino, quando ela é composta com a parte de baixo. Sua representação simbolizaria, então, uma união, uma totalidade de opostos, se é que masculino e feminino são opostos.